E aí pessoal, Mr. Bonjo falando Galera, eu tô aqui com o segundo episódio do meu canal E galera, ontem o primeiro episódio meu, eu fiz um mundo, mas ele tava sem opções Nessa atualização agora, tem opções legais Vou criar um novo mundo pra vocês verem aqui então Que eu descobri vendo o vídeo do Venom Extreme Pra mim, é um dos melhores youtubers Então, olha aqui, tem gerar estrutura, tem on e off O on, ele cria vilas, calabouças, etc, muito legal, é sempre bom deixar on E tem tipo de mundo, que é padrão, super plano e biomas grandes O padrão normal, como todos os single player mundo Tem super plano, que é retão e não tem árvores E tem biomas grandes, que eles são biomas maiores Então o meu vai ser biomas grandes E tem permitir cheats, que é off e on É tipo um criativo no multiplayer, tem barra game mod, barra XP E tem baú bônus, que tem off e on O on, quando você nasce no respawn, tem um baú do seu lado E tem desiniciante, eu vou deixar on Vamos lá Também o inventário do criativo mudou Quando você der o game mod 1, que é o criativo Ele tá igual o da Xbox Ele tá separado por gênero Olha o baú aqui Olha o baú Opa, machado de pedra, piqueleto de pedra, tábuas, gravetos e o machado de madeira Vamos aqui, isso que não vai precisar não Nossa, tá meio lagado isso Eu vou levar o baú aqui comigo Muito obrigado pelo baú, o mapa O que seria isso, que gigante Eu vou tentar achar uma ovelha já na minha cama Porque daqui a pouco eu vou achar minha casa E já quero dormir Agora é meu respawn Respawn Galera, ontem eu falei Que caia das árvores, dropava É semente de coco E não é coco, desculpa É cacau Vou pegar umas carnes aqui Carnes de galinha, é muito bom Obrigado galinha Só gorda Vou pegar uma espada rapidamente, rápido aqui Nossa, fogueto de errado Vou parar isso Na dona V, galera Galera, também na estruturação nova do Minecraft Adicionou também novas estruturas Como dungeons Muito legal também Pirâmides também Só que não são subterrâneas Vou pegar uma dedo aqui Uma você acha no deserto Tem uma na jungle Olha quanta galinha É muito bom Galera, comida é essencial É muito essencial Opa, o zumbi Zumbi perfeito Tem muito esqueleto Nossa, quase que caio aqui Meu Deus do céu Que medo Eu vou Bom, eu quero achar ovelha Eu acho que estou vendo três aqui Quatro Que bom que eu achei ovelhas Que bom Uma preta Olha, eu não sou racista, galera Não sou racista Galera, agora também tem outro sistema de redstone Que é tipo uma armadilha Você faz com teia de aranha Bem legal também Nossa, eu tô com o caralhinho É como você os ganchos Você passa o teia de aranha E você passa por cima É como com a compadinha Daí o sol ativa Vou pegar o meu furexado E você e o sol ativa Então eu sei que vai ficar Está frio Ou é a gente mexe Com o açúcar Galera, vou construir minha casa aqui mesmo Galera, o carvão e o diamante de quando você cai e quebra a perna Galera, que a gente já troca diretinho, você ganha XP na hora Ah, agora eu posso ser um liberador experiente O ouro e o ferro só ganha XP quando você coloca ele na fornalha, que daí vira ingote E é bom já ter o pedregulho também, vamos fazer as ferramentas Minha arma tá acabando, mesmo Tem metà noite, vou dormir eu acho E é bom já ter o pedregulho também, eu acho que é muito bom Vou ler a fornalha e a fornalha Vou ler a fornalha e a fornalha Não, mas que não esteja minerado Ah, maldito, o que eu falei Oh my god, tudo bem Sai, que minha espada quebrou Eu sou muito Sparkurzeiro, galera Vou ler a casa Nossa, não tem dois esqueletos ali Tem que entrar super rapidamente rápido Se não, vou acabar morrendo Tô sem espada Corre Vai ser muito rapidareiro Galera, eu vou guardar minhas coisas aqui e vou dormir Galera, então é isso Primeiro vídeo só pra mostrar mesmo as coisas que eu fiz Desde novas atualizações Quer dizer, segundo vídeo pra dizer É isso aí galera Volto para o próximo vídeo Muito obrigado por ter de vocês Que esteja até a final E valeu Se gostariam do vídeo Clique em gostei E se gostarem muito Compartilhem Se gostou muito, muito mesmo Inscrevam no canal Muito obrigado Falou galera